Há Menon Paiva, de volta aqui com Notícia Espetacular e hoje eu trago uma notícia bem curiosa de uma moradora do Morro do Tamanduá, a Dona Alzira. Ela nos conta que sua casa foi invadida por um ET. Sim, meus amigos, um ET. Ela vai nos dar mais detalhes desse caso inusitado. Ao lado de Dona Alzira está o nosso repórter Clóvis Soares. É com você. Muito bem, Há Menon. Estou aqui ao lado da Dona Alzira e ela vai nos contar melhor como isso aconteceu. Dona Alzira. Há Menon, seu lindo. Eu sou sua fã. É o maior sonho de conhecer. Esse seu bigode me fascina. Dona Alzira, voltando aqui. O que realmente aconteceu com a senhora? Pois bem, repartabeiudo. Estava me declarando para o meu muso. Sou enxerido. Bem, foi assim. Eu estava dormindo. E de repente, acordei com um barulho vindo da cozinha. Na hora, pensei que fosse um gato. Mas eu lembrei que eu não tenho gato. Fui na ponta do pé para ver o que era. Foi quando eu vi ele na cozinha. Eu gritei. E ele também gritou. Eu desmaiei. E quando acordei, não tinha mais ninguém. Mas Dona Alzira, a senhora tem certeza que não foi um sonho? Não foi, homem. Eu vi aquele serzinho magrelo na cozinha da minha casa. Será que ele queria tentar fazer um pouquinho de Chocolat ET? Quem ET? Tu vai tirar sal de outra, seu filho de uma requenguela. Agamenon, meu anjo. Um beijo no seu coração. Me liga. Agamenon, é com você. Voltamos após os comerciais. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e clique no sininho para receber as notificações.